Vamos falar de auxílio emergencial? Hoje é a vez dos nascidos em maio sacarem o benefício de R$ 600. Segundo a Caixa Econômica Federal, o número de transações feitas pelo aplicativo Caixa Tem supera o número de saques tradicionais feitos nos caixas eletrônicos, o que ajuda a reduzir as filas. Até o dia 2 de junho foram feitos mais de 633 mil saques. Já as movimentações pelo aplicativo superaram 816 mil. Através do Caixa Tem, os usuários podem pagar contas de água e luz, por exemplo, além de fazer compras em estabelecimentos que têm a maquininha, usando apenas o celular. Mas para usar o QR Code, é fundamental atualizar o aplicativo na última versão. O uso desse meio digital reduz as filas nas agências e diminui também o risco de contaminação pelo coronavírus. Mais de 58 milhões e meio de pessoas já receberam alguma parcela do benefício. Mas 11 milhões de pessoas ainda estão com cadastro em análise. A expectativa é que na semana que vem nós tenhamos um lote relativamente grande vindo da data prévia do Ministério da Cidadania. Todas as pessoas que forem aprovadas terão o direito às três parcelas.